Chegou o nosso móvel E nós temos que montar E o Tom sabe É filho de marceneiro, gente Ele gosta de dizer isso pra mim Eu já montei um monte, deixa comigo Eu sou filho de marceneiro Tô montando esse, gente É só filho de marceneiro Mas a minha ajudante tá ajudando um pouquinho Ah, vai descartar, não sou ajudante de ninguém não, meu filho Eu sou eu mesma Eu sou eu mesma É isso Aí, gente Consegui montar o móvel que a gente comprou Foi 90 dólares mais 20 na entrega Agora a gente tá com o bolo na mão Olha a minha mão Tá vendo? Não é brincadeira não Tem bolha Mó chato de montar com aquela porcaria Daquela chave de fenda Compraram a mais barata que tinha Né, amor? É Mesinha, sofá Temos quase um projeto de sala agora, ó Quadro da Mulher Maravilha E a árvore de Natal tá na sala de jantar Que ainda é só um projeto, ó Porque não tem nada A bichinha trabalhou hoje Eu tô meio gripado, doente E a bichinha tá cuidando de mim Olha isso, gente Que orgulho dessa menina Uma menina que virou uma mulher, não é? Não, tá filmando já Ó, pai Eles tão jogando bote, ó E aqui eles levam super a sério a bote Ó, um monte de gente assistindo, tá vendo? Tem bastante gente aqui Música e tal E tão comendo, tão bebendo E jogando bote Uma beleza Show Uma loja de comida japonisa E é muito estranho Tem várias coisas Que a gente não sabe o que é E o mais legal Deixa eu ver se eu acho O Tom achou um negócio Que é tipo um sorvete Que ele queria muito no Brasil Mas a gente não sabe ser igual De bolinha Ah, ok, sorry Que te catche de morango Que te catche de morango Mor, olha, que te catche de frambuesa Que te catche de frambuesa E aí galera Pra quem não acredita, ó Tô fazendo comida Acabamos de chegar do trabalho A bonecona Só jogando videogame, olha Cansada, gente Viciada Olha De boa Chegou do trabalho Jogando videogame E o bonitão aqui Fazendo comida Pra Dondoka Vai comer Sabe o que? Estrogonofe ainda Sim Tchau 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 Tchau